Aqui você confere o resumo cultural. A arte em Mato Grosso está em luto. Trata-se do falecimento de Adir Sodré. Adir Sodré é um dos grandes artistas plásticos. Um destaque quando se trata na boa arte, na cultura popular, na difusão daquilo que é bom em termos de cultura com Adir Sodré. Vai deixar saudades. Todas as suas grandes obras ficarão para sempre na lembrança de todos. E nós aqui do Resumo do Dia, um programa que tem a cara da Cuiabania, não podíamos deixar de prestar esta justa homenagem a você, Adir Sodré, que deixa um legado artístico para muitos e muitos anos e será sempre lembrado e admirado. Um dia em Mato Grosso está em Mato Grosso está em Mato Grosso. 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 Let me go home I'm just too far From where you are I wanna come home